Fica ensinando isso pra você, seu pai, né? Fica ensinando isso pra você, né, paparia? Seu pai, né? A Bárbara ficou apaixonada por ela. Ai, tia, ela parece um bonequinho. Tia, vamos levar ela pra gente, tia. E essa roupa aí, tia? Onde tu compou? Onde tu compou essa roupa, sei grande? Pra tu? Vamos, bebê. Oi, meu bebê. Vamos, meu bebê. Oh. Hum. Eu tenho uma pequenininha que morre desse homem. Se me vê num fundo. O que que é? É, que perfeito, mamãe. Não, olha, para de chora. Que foi, amor? Eu tô fazendo ela com a menina. Eu tô fazendo alguma coisa, mas ela quer assim. Ela quer desse jeito. Ele vem mal pra defender ela. Rápido, ele vem defender, achando que eu tô fazendo alguma coisa pra atrair ela. Não, tio. Eu, tio, eu que tô estressadinha, tá vendo? Tá ótimo esse feijão.